O governador em exercício do estado do Maranhão, Humberto Coutinho, acompanhado de amigos e lideranças políticas, segue para uma visita técnica a obra de construção da ponte do Riacho Tumtum, com extensão de 40 metros. Vai ligar a sede do município ao bairro Campo Velho. Obra da Secretaria de Estado da Infraestrutura, orçada em pouco mais de R$ 1,8 milhão. Logo depois, a comitiva segue até a obra de construção da Escola Gilza Leda, na comunidade Vila Luizão. O prédio possui 12 salas de aula e um ginásio poliesportivo, uma conquista na área da educação do município. Isso aqui é feito para os alunos, são eles quem vão ganhar com tudo isso. Na Praça São Francisco de Assis, no centro da cidade, Humberto Coutinho reúne-se com prefeitos da região e outras lideranças políticas do Estado. É um prazer, o povo se sente feliz. Humberto é um irmão nosso, é um político desde 1990. Ele tem ajudado muito a transformar essa cidade. A população agradece a visita. É um cara muito legal, o doutor Humberto Coutinho. Ele sempre trabalhou aqui na cidade de Tumtum. Nessa crise que a gente está tendo aí, o nosso que a gente conseguir para cá é sempre de bom vindo. Em São Domingos do Maranhão, foi a vez de inaugurar a agroindústria de polpas de frutas, obra que tende a favorecer o cultivo de várias frutas, em especial o abacaxi, carro-chefe da agricultura familiar do local. O município é o maior produtor de abacaxi do Estado e tem posição de destaque na região nordeste. Mostrando à população do Maranhão que o doutor Humberto é um homem muito querido e, acima de tudo, responsável também pelo desenvolvimento do Maranhão. São Domingos está em festa ao recebê-lo nessa manhã maravilhosa. Portanto, viva o Maranhão, viva o nosso governador em exercício, o Humberto Coutinho. A gente fica feliz porque tem com a gente a proteção de Deus e de amigos políticos como o doutor Humberto Coutinho. Grande relevância a instalação dessa agroindústria porque absorve uma grande produção de frutos, nem só do abacaxi, mas de uma série de outras espécies. Me sinto feliz, não só eu, como o pessoal de São Domingos e do Maranhão. O governador em exercício fala sobre um dos principais motivos que o levou a colocar os municípios em seu roteiro de visitas. Para mim é felicidade, nesses três dias eu revi muitos amigos que vai deixar saudades. Com a visita aos municípios de Tumtum, São Domingos e Parnarama, Humberto Coutinho cumpre sua agenda como governador em exercício do estado do Maranhão durante três dias. Lembrando que a inauguração e inspeção de importantes obras na área da saúde, educação, infraestrutura, assistência social e outras representam a sua preocupação como líder político e população maranhense. Muito obrigado.